Vocês esperam uma intervenção de mina Mas não sabem que o tempo agora está contra vocês Vocês se perdem no meio de tanto medo De não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender E vocês amam seus esquemas e os olhos Curtindo o sol fingindo que o mundo ninguém fez Mas acontece que tudo tem começo E se começa o dia acaba eu tenho pena de vocês E essa ameaça de ataque nuclear Bombas de neutrons não foi Deus que fez Alguém, alguém um dia vai se vingar Vocês são verbos, pensam que são reis Não quero ser como vocês Eu não preciso mais Eu já sei o que tenho que saber E agora tanto faz Três crianças sem dinheiro e sem moral Não ouviram mais suave que era uma lágrima E se esqueceram de avisar pra todo mundo Ela talvez tivesse nome e era Fátima E de repente o rio virou água E a ferida não cicatrizou E o limpo se sujou e no terceiro dia Ninguém ressuscitou Tchau, 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 tchau Oh, 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 oh